O senhor tem a nossa ajuda a como, governador? Não fazer o caso, ele não deve. Mas só se nós estamos morando aqui, prefeito, porque nós não temos condição de ter uma moradia digna. Então morra, morra. Então nós vamos morrer, então o senhor não faz nada por nós. O senhor é prefeito da nossa cidade. Não diga besteira. Não diga besteira. Você é de onde? Eu moro aqui. Você é de onde? São São do Pará. Então pronto, tá explicado.